Música Música Oi gente Oi gente, tudo bem? Tô de volta Eu sei, só faz acho que uma semana que eu não posto vídeo aqui Mas mesmo assim, gente, quando eu fico sem postar Parece que eu tô um ano sem postar E aqui estou eu hoje, resolvi gravar pra vocês A minha rotina da noite, né? Hoje é uma quinta-feira E aí eu aproveitei pra gravar pra vocês Por quê? Eu e Gisele Gisele acabou de chegar, tá ali tomando banho A gente vai no mercado comprar algumas coisinhas A gente não faz aqui compras do mês A gente vai comprando conforme as coisas vão acabando, né? Ou quase acabando Então a gente vai hoje lá no mercado Depois ainda vou fazer aqui uma jantinha E enfim, vocês vão acompanhando tudo comigo, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal Deixem seu joinha, seu comentário com sugestões E é isso aí, tá bom? Agora vamos lá Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pronto, gente! Já chegamos do mercado E vou mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou Compramos um molho de tomate Um café Compramos um creme de leite Porque agora, como eu falei, eu vou fazer estrogonofe Não sei se eu falei, mas se eu não falei Eu tô falando agora Eu vou fazer estrogonofe agora na janta Então eu comprei um creme de leite Comprei um desodorante pra mim O Gesiel comprou um desodorante pra ele Comprei esse suquinho aqui Que o Gesiel fala que é um veneno Mas, gente, eu gosto desse suquinho, me desculpem Então eu comprei um Pelo menos um, né? Pra eu fazer Comprei cebola Comprei alho Comprei um feijão Comprei esse treco aqui Que é... Como é que fala mesmo? Filtro de café O Gesiel comprou essas bolachinhas aqui Compramos leite Ovos Compramos esses pães aqui de hambúrguer Que amanhã é sexta-feira Aí eu vou fazer a noite pra gente comer É... O hambúrguer Comprei essa esponjinha aqui Porque a minha de lavar louças Já estava só Deus na causa Então eu comprei essa esponjinha E aí a gente passou na... Na... Ai, como é que chama? Na quitanda E eu comprei esse alface aqui, ó Pra amanhã a gente colocar no lanche E eu vou ver se eu faço um pouquinho agora na janta também Então é isso, gente, que compramos E agora eu vou começar a janta E vocês acompanhem Ó, gente Vou fazer aqui agora o arroz Aí deixei o alho aqui E o óleo na panela Que eles vão começar a fritar E eu já deixei a água ali fervendo, ó Porque eu acho que cozinha mais rápido E a gente tá com fome Então... Já quis adiantar e deixei a água ali Agora é só esperar o alho começar a fritar aqui Que eu vou jogar o arroz, tá bom? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pronto gente, esse é meu prato Tem aqui arroz, estrogonofe com batata palha E a saladinha Foi um jantar rapidinho de se fazer Como a gente chegou né Já com fome lá do mercado Deixa eu apagar aqui a luz Aí foi um prato rápido de fazer Então agora vamos jantar Assistindo Poliana né Gisela Gente eu não sabia que essa menina morre de vergonha de confessar que ele gosta de Poliana Ai meu Deus tropecei na cachorra coitada Ô Chanel pelo amor de Deus Alguém quer chamar atenção Que é criatura? Bom já acabamos de comer E agora eu vou levar os pratos lá O que você achou Gisela? Olha isso Muito boa Essa minha esposa é muito prendada Obrigada Agora eu vou levar aqui os pratos Gente Mas eu não vou lavar a louça hoje Calma aí Deixa eu acender a louça Deve estar escuro né Pronto Tem dias que eu não lavo a louça na janta Porque por exemplo Amanhã é o dia em que eu vou fazer pastina na casa Então gente Eu deixo pra lavar só amanhã Ainda mais ó Que tem pouca louça Só tem alguns pratos lá E a panela de arroz Sobrou arroz Então eu deixo pra gente comer amanhã no almoço Já vou pôr esse negócio aqui Então gente Eu vou deixar a louça pra amanhã Então É isso Bom gente Então é isso Acho que o vídeo ficou curto Mas é isso que eu fiz hoje à noite E quis gravar pra vocês Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos Deixem aí o seu joinha Compartilhe pra todos os seus amigos Tá bom? Um beijo E até o próximo Tchau